Eu acho que o Diniz vai ser efetivado como técnico da seleção. Eu acho que deveria acontecer isso. E eu acho que os jogadores vão... Porque os jogadores sentem uma satisfação. Porque o jogador, o jogo que ele joga, é um jogo gostoso. Para o jogador é muito gostoso. Mas na seleção, por exemplo, para disputar eliminatórias da Copa do Mundo, não há tempo para treinar o grupo. Quer dizer, o time do Diniz tem a cara do Diniz porque treina. Na seleção, como é que ele vai solucionar isso? Ele vai treinar o que ele puder e depois vai treinar em sala. É o treinamento em sala. Todo dia os meus jogadores chegam e eles passam 20 minutos na sala comigo. Todo dia. Ah, o jogador cansa? Se você for repetitivo, ele cansa. Agora, se você for um camarada que é criativo, então todo dia nós temos uma conversa e conversa de futebol. Porque o jogador tem que pensar futebol. Nós temos que acabar com esse negócio do que o jogador joga futebol. Não, eu não jogo futebol. Eu sou profissional de futebol. Vivo isso. Esses dias eu perguntei aos meus jogadores qual é a medida da baliza. E aí travou todo mundo. Travou. Digo, mas como é que pode? Ser profissional de futebol, você não sabe? Você tem que saber, porra. Quanto é aquela pequenininha área ali? O tempo tem? 5,50? E a outra tem o quê? Mais 11, mais isso? Qual é a distância do pênalti? Você é profissional de futebol. O médico abriu a sua barriga e disse, pô, onde é que está o fígado aqui? Onde é que está o... Não, ele tem que saber tudo, pô. Eu vou operar o coração, mas eu tenho que saber onde está tudo. Se eu tiver uma emergência. Então, isso é que nós temos que fazer. E eu acho que isso o Diniz faz muito bem. Muito bem. A semana que eu passei lá, todo dia, todo dia, ele tinha um papo com um, dois, um, dois, um, dois, o tempo todo. O tempo todo tem alguma coisa. Ele é o ser humano que ele trabalha. Eu acho que os jogadores virão para a seleção com muito prazer. Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.